Ua, beleza? Montalveiras, Montalveiras da nossa League of Shadows! Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Zelda Minish Cap, da qual a gente tava perdido igual um funkeiro da BGS, um, sei lá, velho, ah... Não sei, mano, não sei, velho, não sei mais o que falar, tá muito tenso. Mas tudo bem, galera, no último vídeo nós pegamos aquele anel de escalada. Então me lembro que por aqui, galera, não, acho que era pra baixo, tinha um lugar que a gente podia escalar. E ficou bem na cara, assim, que tinha alguma treta ali, tá ligado? É, pelo menos ficou como um caminho, vamos colocar dessa forma. Eu não me recordo aonde que era, não sei se era aqui embaixo... Exata... Ai! Exatamente aqui, galera, ó. Ó, exatamente. E, galera, tá vendo aqui, ó? Eu acho que eu vou colocar aqui... Tudo quando tiver esses lugares assim, galera, mesmo que não tenha aqueles quebradinhos... Aí, é, realmente esse Minish Cap tem muito isso, galera. Nossa! Fadinha, vem em mim. Vem em mim, fadinha. Já começamos bem, cara. Beleza, capturei uma fada. O que você vai fazer com essa fada, moto? Nem te conto, mano. Deixa eu pegar essa fada desse negócio aqui. Beleza. Show. Vamos lá, galera. E assim a gente começa a nossa aventura. E eu vou de escudinho aqui. Ai! Nossa, quase. Vambora, galera. Oh! Oh, meu Deus! Cara, eu vou passar pela direita aqui. Nossa, ó. Ele anda rapidão. Aqui, 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 aqui. Ó, tem outro negócio de bomba aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ó, espero que a gente pegue... Não, mais fadinha não vai ser, né, galera? Sei lá, o Kokiri, talvez. Aquele carinha que vai me ajudar a dar mais item. WTF? 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 Não creio. Não creio. O que é isso, cara? Como é que eu faço aqui? Alô? Alô? Não, não é possível. Não, cara. Pera aí, velho. Aguenta aí, velho. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Não é possível. Galera, como é que eu vou ativar isso aqui, velho? Será que é só cocarina, alguma coisa do tipo? Eu não vou tacar minha fadinha aí. Eu vou explodir tudo isso aqui, mano. Eu não vou tacar minha bomba, né? Só uma. Não. Acorda aí, alguém, mano! Cara. Ai, meu Deus. Cara. Nossa, velho. Como é que eu faço isso? Galera, pera aí. Deixa eu ver. Ah! Deu certo! Será? É, deu certo porque eu não tô mexendo. Não, mano. Que da hora, velho. Acho que nenhuma dessas, galera. Prateada? Nenhuma, eu acho. Deu, hein? É, galera. Porque realmente a minha bomba não é prateadinha, não, né? Então eu não vou colocar nenhuma delas. Vai, vamos ver. Uf! Aí sim, maluco! Boa, cara. Gastei todas as minhas bombas ali, né? Agora eu tô com 30, velho. Mara... Maravilha, velho. Cara. E... Espero que tenha mais surpresas boas desse nilho aqui, mano. Deixa eu ver. Ó, a bombinha. Ai, meu Deus! Minha cabeça! Vai, passa aqui, mano. Ai, monta. Cuidado! Nossa! Eu tô sendo triturado aqui, velho. Sobe, 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 sobe. Cuidado, monta. Vai pelo meio. Vai pelo meio que eu acho que tá sucesso, hein? Boa. No cantinho. Ai, meu Deus! É. Maravilha, galera. Cara, 30 bombinhas. Isso é muito bom, cara. Deixa eu... Colocar isso aqui. Eu já vou usar isso aqui. Porque, galera, eu vou começar a matar esses bichinhos porque... Eu tô precisando de coração. Isso! Coração é vida, mano. Coração... Ai, ai! Sai de mim! Ah, velho. Acabei de pegar um coração ali e já desperdicei. Bora. Esse aqui. Vamos ver se tem alguma coisa boa pra nós aqui embaixo. Opa! Tem um velho barbudo. Fala com nós. Ele tá dormindo? Fala comigo aí. What? Bombas são as respostas. Será que isso... Será que eu posso colocar bombas, cara, nesses lugares que eu tô escalando, vai? Eu, hein? Mas ok. Ó, beleza. Vamos lá. Vamos passar por ali. Vamos lá. Por favor, não morra, Link. Safado. Ai, boa, garoto. Show. Bom, é isso aí, galera. Hora de ficar pequeno. E, galera, como está distante, né, galera, o segundo tempo, o segundo dungeon nosso. Tá muito tenso. Mas acho que a gente tá chegando. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Correu, 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 partiu. Boa. Maravilha. Ó, beleza. Aqui eu consigo voltar ao normal. Empurro a pedrinha ali e já entro na escada. Rapaz. Quer dizer, só que não, né, mano? Muito fácil. Nossa aventura tá só começando, cara. E se eu colocar... É, acho que eu vou ter que colocar aquela ali lá em cima, hein, galera. Nossa. Como é que eu vou fazer isso? Ok. Passando aqui. Show. É, galera, vai ter que ser isso mesmo. Ok, já empurra aqui. E vai lá. Bom, aí a outra pedra é só... Só figurante, né, dessa história toda aqui. Provavelmente. Deixa eu andar mais rápido aqui com isso aqui. Ok, bom. Eita, nós. Fiz merda. Pra cá. Ok. Show. Empurrou. Zerou. Aí, exatamente. Bom, zerou. Vambora. Vamos descer. Nós temos aqui... Ai! Caramba! Eu vou descer assim, mano. Deveu uma espetada boa ali agora, hein. Ok. Aqui não consegue. Empurro. Show. Bom, provavelmente aqui... Ah... Provavelmente... Se eu empurrar esse... Eu consigo descer ele. Mas não é o caso, então vai ser ao contrário. Sim. Legal. Bom. Agora. Talvez esse. Esse não. Não! Ai! Acho que fiz caca, hein, véi. Ixi, fiz caquinha, mano. Não, mas esse aqui realmente não empurrou de qualquer jeito. De qualquer maneira, né? Mas eu acho, galera, que aquele ali, ó. Lá do lado direito era pra eu empurrar, eu empurrar esse e ia descer. Hum, que mané. Vamos lá, vamos de novo. Nossa, mas tem que... Nossa, tem que sair tudo, fio. Sai daí, galera. Deixa eu passar aí. Aí, voltou. E eu não vou passar mais... Ai! Agora... Ah, você tá de sacanagem, esses bichos, mano. Vambora. Ok. Ok. Acho que... Isso, galera. Só que ainda assim tá meio trenço, hein, véi. Tá meio trenço. Vamos ver. Conseguir passar aqui. Boa. Só que eu acho que eu empurrei esse aqui. Boa. Aí, garoto. Show de bola. Maravilha. Vamos. Continua. Sai de mim. Dá um coraçãozinho que eu tô precisando, mano. Não, não deu. Tá. Vamos entrar aqui logo. Esse bicho é safado, mano. Vai morrer. Boa. Ai, pera aí. Vamos ver os coraçõezinhos aqui. Não tem, não? Não. Coração? Não, não tem. Então partiu. Apesar, né, galera, que eu acho que eu... Eu vi um cogumelo. Ah, galera, eu preciso quebrar aquilo ali, senão... Aqueles baúzinhos ali vai... Vai me detonar, que estranho. Vamos lá. Agora dá certo. Aí. Porcaria! É aqui. Ah, é muito... É muito troll, velho, esses Zelda, cara. Sacanagem. Vamos lá. Ah, esses bichinhos aqui. Tá. Ok. Show. Cara. Preciso. Como é que eu vou fazer? Ó, faz com sabedoria, monta. Por favor, cara. Tô pensando aqui, galera. Opa, coração é legal. Aí. Se eu empurrar esse, eu não consigo passar aquele. Se eu puxar, não puxa. Não puxa. É, de qualquer maneira é ruim, galera. Vamos fazer assim, ó. Quebra aqui. Bombinha. Aí, pronto. Faz aqui. Outra bombinha. E faz assim. E zerou. Pega lá a bombinha. Aí, garoto. Boa. Fechou. Ai. Cuidado, monta. Cara, eu acho que eu tinha que tacar aquele jarro ali, hein. É. Eu tenho que tacar um jarro lá, galera. Vamos lá. Eita, realmente esses dojão aqui tá tenso, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Porrou esse. Porrou esse. Porrou. Vai pro outro lado. Segurou o jarrinho. Torcer pra dar certo. Vai. Não! Caramba. É muito distante isso. Vamos tentar outro. Ó lá. Três, dois, um. Foi. Aff. E agora? Vou tacar essa bomba lá. Deixa eu ver. Pode ir. Aê. Boa, garoto. Funcionou. Maravilha. Ai, galera. Galera, eu vou vazar aqui, mano. Não vou nem ficar muito aqui, não. Apesar, né, galera, que... Ixi. Apesar que a gente tem aqueles... Kingstone pra gente... Tretar. É bom a gente quebrar as coisas. Por causa dele. É, isso aqui é bem tranquilo. Cara, quanto puzzle. Ô, 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 Mayamoto. Não precisava de tanto puzzle assim, cara. Não tem necessidade disso, véi. Ele quer fritar a nossa mente, né, galera? Aí. Agora, como é que eu empurro isso? Ah, tá. Beleza. Eu achei que tivesse uma pedra atrás dele. Ok, galera. Opa. Eu acho que... É. Isso aqui tá fácil, né? É um... É um ou outro. Tá fácil, né, moto? É isso aí, cara. Show, véio. Caraca, véio. Moto a marmota. Vamos lá. É o de baixo primeiro, galera. Porque aí a gente empurra. Esse aqui, ó. Olha lá. Cara, esse aqui é... Valeu, valeu. Valeu, falou. Outro pedaço de pendrive, mano. Vamos embora. Legal. Opa, coração aí. Maravilha. Vamos embora. Bom, por favor, cara. Fala pra mim que a gente tá chegando do... 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 Tá com o bichinho. Os bichinhos são do mal. Do mal demais. Ignorou total, cara. Por onde que eu passo? Aqui, ó. Aí. Bicho, minas... Opa! Tem o picório. Pica no picão, picão! A mina eu vou trabalhar. Tararararara. A mina eu vou trabalhar. É pideca, meu. Cavando aqui, cavando acolá. Legal. Cara, os picoris são muito massa, velho. Essa mina trabalha o... Melari. E nós. Seu sete é o aprendiz. Você veio aqui só pra reforçar sua espada? Ó, vai, Leander. Ó, ele tá no... Bem no inferior da mina, hein, galera. A gente tem que encontrar ele. Ok. Vamos atrás dele. Deixa eu falar com esse cara aqui. Eita, que bomba, não! Tô falando que eu não posso ficar com isso, né? Taca longe, taca longe! Aí, salvei você. Agora deixa eu passar. Ok. Tem que falar que é o chefão, cara. Aí, o chefão tá aqui, mano. O jovem safado. O jovem safado. O jovem safado. Caramba, galera. Olha só que da hora. Então eles já vão começar a trabalhar nela, velho. Isso que eu achei que é uma coisa que a gente ia fazer só no final. Ia acontecer só no final. Vamos ver. Boa! Aí! Legal, legal. Fechou. Mas antes disso, galera. Vamos explorar outros lados aqui, porque a gente não explorou. Acho que tem uma portinha aqui em cima também, ó. Aí. Vamos olhar todos os quartos aí. Às vezes tem um baúzinho, tem alguma coisa legal. Bom, aqui não tem. Então partiu. Só comer, né, velho? Deixar o item pra trás não rola. Tranquilo. Pô, eu vou me arrepender de entrar nesses negócios. Pô, nenhuma, velho. Não tem nada aqui. Oxe. Tá bom, né? Entrei à toa. Bom, galera. Então é isso. Vamos lá. Vamos para a mina dos adultos. Adultos não, né? Os humanos, na verdade. Cara, eu tô sentindo o cheiro de... Ó, galera. Isso aqui tem a ver com o Calcarina, velho. Bom, galera. Eu tô achando que a gente já vai chegar no templo. Caverna-chamas! Aê, galera. Então provavelmente... Ah, não. Provavelmente não. Isso aqui é outro dungeon, galera. Finalmente. E por favor, monta. Não seja marmota, igual no último vídeo. E nesse também um pouquinho, né, galera. Eu não posso ser marmota. Caramba, galera. Então tô aqui. O nosso, finalmente, segundo dungeon. E provavelmente, pegando esse elemento, a gente vai voltar pro ferreiro lá, o mestre deles. E aí a gente vai pegar uma nova espada. E aí a gente vai naquele, o, o, o... Né, o Legolas lá, que ensina a gente a lutar. E provavelmente ele vai ensinar um novo ataque. Beleza? Bom, galera. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, galera, torçam por mim no próximo episódio pra eu pegar uma... Né? Não marmotar tanto nesse dungeon. Valeu, galera. Forte abraço. Fiquem na paz. Fala de mim pros seus amigos, porque... Ai, eu vou ficar no safado! E fala de nós, porque... We are... League of Shadows. É nóis, galera. Vamos lá. É assim? Uhul! Ai, meu Deus. Deus, que emoção entrar aqui, mano. Ai, meu Deus.